salve nação verde aqui eu como já mais uma vez e bem-vindo ao tudo Xbox Live Gold vamos trazer as promoções que vai do dia 21 do 2 ao dia 27 do 2 de 2017 e para começar o Xbox One temos aí ataque dos titãs por cento e quatorze e cinquenta depois temos básico por vinte e quatro e cinquenta depois temos aí os Calf Dutes Infinity Warfare a versão deluxe por trezentos e três e vinte a lenda e edition por duzentos e vinte e quatro e vinte e cinco e a versão normal por cento e sessenta e um e oitenta e cinco depois temos aí deadpool por noventa e um e sessenta depois temos dout steve por mais a expansão né por vinte e dois e vinte depois temos double gold por doze e setenta e três e ela fixe por dezoito reais Ducati noventa por oitenta reais Forza 5 6 o PEC por vinte e vinte e vinte e nove e cinquenta Forza Horizon 6 todos os cumprimentos tá é todas as dez e seis carros por noventa e um e noventa e um zero oito depois temos temos a versão do GTA e por noventa e nove e cinquenta a versão mais tubarão baleia por cento e dezenove a tubarão banco por cento e dezenove e cinquenta e a mega rodont por cento e cinquenta e nove e sessenta depois temos aí fala out quatro por cento e quinze a versão deluxe por cento e doze e cinquenta e o sessão pés por cento e trinta e sessenta e cinco centavos e depois ainda aqui temos rede of a fight por doze e oitenta e sete Hunter's Ranger de por dez e cinquenta instante e de hits por trinta e nove e oitenta é uma coleção com dez jogos índios tá então por trinta e nove e oitenta esse jogo aí ele vai essa promoção vai ter só até o dia dez do três tá e depois temos aqui que cast por cinquenta e seis reais nascar por quarenta e quatro e vinte e cinco shadow complex o remaster por catorze e cinquenta temos Skyrim por cento e cinquenta e três e vinte e quarenta e três tobe por catorze e vinte milhos o roche três ultimate por setenta e um e quarenta e se for os jogos do xbox um vão lá para o trezentos e sessenta temos broad rainha por três dólares e noventa e nove tá só na live americano também é reto compatível depois temos blue dragon por trinta e quatro e cinquenta e quatro e cinquenta e quatro e cinquenta também reto compatível Deadpool por sessenta e seis e vinte e três double dragon new por três dólares e noventa e nove só na live americana depois temos King cast por cinquenta e seis reais o monaco por cinco dólares e noventa e nove reto compatível e só na live americana também temos israel por três dólares e noventa e não só na live americana são space também só na live americana por três dólares e dezenove e reto compatível esses foram os jogos que entraram aí na xbox live que vai até o dia vinte e sete de fevereiro beleza espero que tenham gostado aqui o cojão daqui forte abraço tchau fui